e se porá como um rei, como um imperador de toda essa estrutura, que foi visualizada aí na estátua de Nabucodonosor, e depois no sonho dos animais, quando Daniel os vê especificamente, Babilônia, entre 606 a.C. e 539 a.C., o leão alado, tá certo? Que é posto sobre seus pés, é lhe dado no coração humano e é lhe tirado as asas. O urso que se levanta com três costelas na boca, né, que são três reinos que ele derrubou para estabelecer o seu poder. Então temos aí a Medopécia, de 538 a 391 a.C., a Grécia, tá ok, de Alexandre Magno, né, império macedônico, que alcançou uma extensão extraordinária e que tinha uma mobilização extremamente rápida, né, com muita rapidez ele se estabeleceu com uma hegemonia mundial, tá ok? Então temos a Grécia, de 388 a.C. até 168 a.C. E finalmente o animal terrível visto por Daniel, que não pode ser descrito, né, não pode ser descrito de forma específica, estava bem à frente da época de Daniel, mas que já foi revelado a ele acerca do momento em que esse animal ia se levantar e ia derrubar o império grego, o império macedônico que estava reinando até então. E este império é o império romano, de 168 a 476 d.C., tá ok? 168 a.C. a 476 d.C., o império romano. Então vemos aí a conjuntura da revelação dada por Deus a Daniel. Depois vieram as visões dos animais e ambos, ou ambas, são revelações de Deus a Daniel falando acerca das sucessões de impérios até a vinda de Cristo. E aí temos a unificação desses seres em um só, a concatenação, né, de todos aqueles seres revelados, em um só ser. A visão que Daniel teve acerca dos animais e a interpretação sobre o sonho da estátua de Nabucodonosor está intimamente relacionada com a visão que João tem em Apocalipse 13, 1 e 2. Todas aquelas características peculiares de cada animal visto por Daniel e que correspondem às determinadas partes da estátua estão presentes neste animal, ok? Neste animal visto por João, que é na verdade a união de todos esses impérios sob um comando. A questão é a unificação de todas aquelas características particulares em um só ser e este ser agirá sob a eficácia de Satanás, tá certo? O corpo de leopardo, patas de urso, boca de leão e a conjuntura inteira constitui um animal terrível, certo? Que é a Roma ressurreta. O animal tem boca de leão, pés de urso, corpo de leopardo e esses três em conjunto formam um animal terrível que representa a Roma ressuscitada. Mais questões interessantes acerca do animal. Ter sete cabeças é o uso de uma importante simbologia que é frequentemente usada em Apocalipse, tá certo? Agora referindo-se geralmente a coisas sagradas, os sete espíritos de Deus, os sete dias da semana que Deus constituiu, tá certo? Então são geralmente usadas para coisas sagradas. Mas o anticristo, o diabo, no seu empenho em copiar Deus, em falsificar as coisas de Deus, ele com certeza não deixa passar a ocasião em apresentar-se portando essas características, tentando se colocar no lugar de Deus. Sete cabeças. Primeiramente, vê-se novamente a tentativa de se fazer empréstimo dos mistérios de Deus, pois os sete, que carregam o significado de perfeição e plenitude, colocam aqui a besta, o anticristo e o dragão, satanás, em plena harmonia com relação ao número de cabeças. O dragão tem sete cabeças e a besta que sobe do mar também tem sete cabeças. Como se dissesse, assim como Cristo tinha a plenitude do Pai, a besta carrega a plenitude do poder de satanás. Então essa é a questão. A questão é igualar, igualar a besta, tá certo? Igualar a besta a satanás. Satanás como é descrito naquela visão do dragão vermelho, que é a antiga serpente que arrastou após si com a sua cauda a terça parte das cilhas do céu. Também a besta que sobe do mar traz em si características, marcas características do próprio satanás. Porque ele é o messias de satanás, tá certo? Satanás está aí agindo com empenho nesse momento em que ele é derrubado do céu à terra e que ele sabe que tem pouco tempo e ele age aí em perseguição, em violência contra todos aqueles que são da parte de Deus e a besta que será o seu emissário, tá certo? Que será o seu avatar, vamos colocar até assim, será usada por ele, manipulada por ele. Ela traz em si as marcas do seu Senhor, do seu Deus, né? O Deus a quem ele serve. Em Apocalipse 17, 9 a 11, o anjo traz outro enfoque acerca desta visão, o que põe a visão profética em plena sintonia com a época do próprio apóstolo e aponta para o futuro deixando claro que esta besta é a continuação da mesma potestade demoníaca que ora, age por meio do império sobre o qual a igreja era perseguida a seu tempo, o império romano. E essa situação que a partir de agora vai ser descrita, ela nos fala de uma característica que não é nova. Ao longo de toda a Sagrada Escritura, houveram profecias que tinham tais características. Em algum lugar no livro Guia Proféticos para o Fim dos Tempos, o autor, de uma forma bastante inteligente, ele nos dá um exemplo para tipificar este uso profético falando acerca de falso cume. Quando você vê uma cadeia de montanhas, uma pessoa que pratica alpinismo, e ela persegue o objetivo de chegar até o cume da montanha, se ela não tomar cuidado da perspectiva em que ela olhar, ela acaba visualizando um falso cume. Então ela se dirige até o cume daquele monte, mas quando chegando mais acima, observa que na cadeia de montanhas aquele não é o maior cume, mas simplesmente parecia ser para ele por causa da perspectiva em que ele estava olhando. Quando ele consegue subir a um lugar mais alto e ter uma melhor perspectiva panorâmica da área, ele vê que o outro cume na verdade é maior do que aquele. Então essa questão profética acerca de visualizar uma época presente, mas com apontamento escatológico para o futuro, é como essa situação do falso cume. Existe um cume ao se alcançar, um objetivo ao se alcançar na época contemporânea do autor, mas esse objetivo não conclui toda a mensagem, ele não esgota todo o alcance da profecia. Ele é algo que está situado para aquele momento, para aquela circunstância, para a época contemporânea, só que ele tem também um alcance duplo, ele tem uma perspectiva dupla para o futuro. Ao mesmo tempo que ele fala de algo contemporâneo, ele está guardando também algum mistério, está guardando também alguma perspectiva escatológica. Então vemos aqui João falar de algo que está acontecendo na época dele com relação ao Império Romano, do qual ele está participando, ele está incluído no Império Romano, sendo perseguido por ele, por amor ao Evangelho. Mas ao mesmo tempo que ele fala do Império Romano da sua época, ele fala de um periscatológico em que o anticristo será, na verdade, a ressurreição do Império Romano. Ele será a ressurreição dessa estrutura. Então temos um Al Profecílio do Proalcance, temos aqui aquilo que em Guia Profético para o Fim dos Tempos, nos exemplificado com essa questão do falso cume. Então temos aqui a palavra do apóstolo João. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também sete reis, dos quais caíram cinco, um existe e o outro ainda não chegou. Mas quando chegar tem que durar pouco. A besta que era e não é, também é oitavo rei e procede dos sete e caminha para a destruição. Na perspectiva da escatologia realizada, ou escatologia preterista, este aqui é um apontamento muito sério de que o Apocalipse é algo já realizado. Na perspectiva preterista, é dito até que não há nada mais a se esperar. Por quê? Exatamente por causa da interpretação errônea com relação à profecia de Dubroalcance. O apóstolo João, com certeza, estava falando do Império Romano de sua época. E aí existem muitas correntes teológicas que apontam essa descrição dos sete montes como...